galera vamos aqui fazer um react assistindo ao vídeo do arkham aparentemente o vídeo era é porque deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui ó cair contra o buffalo e um trio de mapa hack cara deixar um likezão aqui eu até comentei quando lançou o vídeo eu tinha comentado cadê nossa eu tenho os comentários aqui ó ah não é esse aqui não é esse aqui ó caramba sou eu e eu nem sabia eu estava no shopping então o arca fez o vídeo e aí eu ia assistir agora falei velho quer saber eu ia assistir vou fazer o react enfim vamos assistir ao vídeo e vamos ver o que aconteceu na gameplay que eu não estava na verdade o arca não caiu contra a minha pessoa sei lá baixar aqui que dizem que a saída do arca é bem alta não sei não parece normal beleza vamos ver a galerinha esse vídeo foi legal posso até fazer mais nossa eu vi dizer que esse búfalo é muito lindo cara ele vai deixar meu canal na descrição obrigado arca beleza ele tá jogando contra eu sendo que não era eu e ele tá de me sentar mano é o saga aqui daqui a pouco eu converso um pouco sobre os players dessa partida eu conheço muito desses jogadores né e aí vamos ver o que vai acontecendo então no time do arca tem a kimmy que é muito forte é um dos heróis mais fortes do game o hell curt né que também é um dos heróis mais fortes do game o mino que eu pra mim aí tem entre os três melhores tanques o hanzo que não é um herói tão bom assim opa o arca deu uma bela fechada que eu tenho que passar o flash o hanzo que não é tão bom assim não curto muito o arca joga só o flash beleza mas a comp dele tá muito boa tem um controle de grupo muito bom tirando o hanzo aí os heróis são tudo bons né apesar de eu não ser lá muito quando me sentar o arca tá dando uma limpada de buenas agora vai dar uma rotacionada aparentemente tão indo pra cima e finalizar o meu cartão o arca chegou agora tá aqui me vai regaçar é impossível fugir da quimmy mano ele pesca um kill beleza o arca fechou uma botinha de redução de recarga aparentemente eu queria saber quem que eu sou lá do outro lado mas não abriu de dano beleza eu não gosto muito de me me sentar mano eu acho que o me sentar ele é muito ele tem pouquíssimo dano controle de grupo dele é bom mas sei lá eu prefiro os heróis mano ele é gosto do plantel é ruim plano pro meu gosto assim então não gosto mãe não acessou os campeonatos do gringo direto e eles também não usam muito me sentar então eu me baseio muito nos gringos sabe nos gringos que eu digo os campeonatos os times profissionais não youtuber ou pessoas aleatórias supostamente o eu está em duo trio opa o arca deu uma belotada conseguiu salvar o hanzo puxou a angelo fez uma boa jogada olha ele jogou muito bem agora ainda conseguiu pressão que eu não mas ele fez ali ele fez ali uma uma caminha né pro réu e ainda salvou o hanzo o arca jogou muito bem aí e esse agora um pouco desse real curte né e agora o arca vacilou ele tampou a torre morreu esse real curte aí é o saga ele era do meu clã pra quem não sabe eu fiz um clã por um período aí o intuito em competir e tudo mais a gente mandou até bem a gente conseguiu ganhar os try out 5 da brl ganhamos aí acesso né a segunda divisão participamos de algumas gameplay da segunda divisão e depois a gente acabou abandonando a competição e eu posso até falar nisso em um outro vídeo mas enfim a gente abandonou a competição e aí acabei de se mostrar um clã por alguns motivos aí que eu posso falar em outro vídeo mas a galera é tudo firmeza não tenho nada contra o sinal tem até a favor porque ele é só um do que a gente filha com real curte pela vez está jogando bem né ele também o arca tá dando acabou perto eu realmente tem quatro aí embaixo né o hanzo quase conseguiu matar ali o lancelot lancelot teve que dar um pinote hum eu acho que dificilmente o time inimigo vai conseguir contra essa carta agora aqui ele conseguiu pescar um kill né do time do arca o ferris eu também conheci ele ele também era do meu plan esse checkmate também queria entrar no plano mas eu acabei não colocando ele na época então o trio aí é o real curte aqui me e e o tanque então é tanque que me é o curte o trio do arca do outro lado cara eu acho que no máximo deve ter um do mano o uma boia legends como eu sei eu já fiz até vídeo falando sobre isso ele tem um sistema de um sistema de salas horrível então muitas das vezes você tá em duo você cai contra trio e aí você se lasca todo do outro lado eu não consegui identificar quem seria eu velho ah o ele me confundiu com o urano cara porque o urano também era do meu plano então assim eu conheço o arca o saga o ferris o checkmate assim só de visto e o morri né que é que também é amigo meu que também era meu clã e tudo mais todos são muito bons jogadores obviamente não era eu na partida mas né a partida tá tá legal cara e o que ele tá falando o trio de mapa hack supostamente ele tá falando daqui me do réu e domino né supostamente eles estariam de cara é referente a eles estarem cara eu os conheci por um período e eu já vi muitas pessoas acusando eles de hack cara pelo menos o ferris eu sei que já cruzaram eu posso dizer da pessoa deles galera eu só tenho a elogiar realmente são muito legais foram muito firmeza comigo o clã tinha uma amizade muito legal a gente não teve problema nenhum um com o outro cara paramos o clã assim por não preocupar os problemas de companheirismo da pessoa ser isso ou aquilo decidi parar o clã por outros problemas externos que eu não curto tanto assim eu posso dizer tipo galera muita gente tá usando hack tá ligado e tipo nos outros clãs clãs da sons proximity vários clãs estavam usando hack quando eu comecei a ver que tava tendo muito hack o jogo simplesmente não era jogado falei velho eu não vou perder tempo tá ligado eu não vou perder tempo e acabei abandonando ml tanto que eu vou estar jogando outros games mas assim gosto muito do mobile é isso vou continuar jogando tô jogando em lá e voltei a fazer vídeo então galera fala no tamanho todo dia que tem live e vídeo beleza eu perguntei para galera eles falaram para fazer live à noite então né nos últimos dias eu venho fazendo e eu não posso dizer se eles usam hack não mas eu não boto a minha mão no fogo por ninguém tá ligado é se eles usam hack ou não eu não sei eu sei que eles são excelentes jogadores uma top mundial hellcurt o outro top mundial aurora eles são excelentes jogadores mas eu não boto a minha mão no fogo por ninguém galera sabe como vai por ninguém né exclusivamente deles não então eu não posso afirmar se eles usam hack ou não mas é como eu disse são gente fina são gente fina são firmeza são firmeza mas se eles usam hack ou não é outros 500 e eu não posso afirmar nada o 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 Aparentemente, ah tá, eu pensei que ele ia com a Vala, ele conseguiu dar um Indibri. A partir tem questões de kills estar até equilibrado. O Ancelote agora bobeou, acho que agora essa morte do Ancelote aí atrapalhou bastante o time deles. O Ancelote tá voltando, não deu muito certo, agora o Mino eu tô bem, conseguiu tancar a torre, teleportar, pescar um kill. Eu não gosto muito de me sinta, cara, nossa, mano, o Flotus é raríssimo, a pessoa que joga o Mino Star. Um cara que joga muito bem de Mino Star, é o top 3 BR de Mino Star, o cara que joga muito bem, mano, mas assim, é raro essas pessoas que jogam bem, velho. Moita, comandarinha ali, bravo, quase conseguiu matar o Urano, beleza. Vai matar o Arca, matou o Arca, mas acabou sendo finalizado. Não, a Kimi tá, a Kimi, mano, esse trio que eu caí comigo aqui tava de hack. O Arca tá falando que os trio estão de hack. A gente tá achando os caras na moita. Você vê que naquele lance passado, a Kimi já usou um dela no mato, sem nem saber se o Ghost não tava lá. Eita. Ah, e é o Arca que tá dizendo, eu fico polêmico. Mas é o que eu falei, galera, bota minha mão em foco por ninguém, de nenhum clã, ninguém, tá ligado? Eu venho falando essa parada de hack aí um bom tempo. Eu sei, e é o que eu falei, mano, na BRL tinha muita gente não só usando hack, como tinha muita gente jogando na conta de outras pessoas. E aí no acúmulo de tanta merda, eu acabei até falando, ah, eu não vou jogar isso mais, não, já era. Mas o Arca tá jogando bem, mano. Ele errou aqui e ali, mas é porque o Missintar realmente é um herói que... O Missintar, cara... Eu acho que quase todos heróis, né, mano, dificilmente. Talvez a classe... Atirador, talvez seja a classe que menos precisa de treino, eu diria. Mas, tipo, Missintar, mano, você tem que virar man, assassino, você tem que virar man pra sempre jogar bem, sabe? São heróis que, se você não ser man, você joga bem regular. Acho que o atirador é a classe mais fácil dele, porque se o time tiver bom, o atirador acaba só carregando, né? Eu diria que o atirador é a classe que precisa de menos treino, na minha opinião, não que eu esteja falando, porque o atirador não é importante. Mas é que eles são menos... Na minha opinião, precisa de menos treinamento, eu diria. Porque parece que eles sabem onde os caras estão. Você vê que eles estão no mato, tem um turno mais difícil. Polêmico, polêmico. O Arca tá lendo assim, né? Quase certeza que isso aí é hack, mano. Quase certeza. Pegou um pratinha. Suposta... Eu? O eu ficou 0-1-1. Como vocês acharam, mas eu achei muito estranho. Não, não conseguiram. Não, mas, mano, não, 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 pausa, pausa. Ó, se liga, no time do Arca tem o checkmate, que já pegou... Eu sei que pegou mais de 50 estrelas. O cara ali, que é o Jired, ali, sei lá, que era o Saga. Ele já pegou, acho que ele pegou mais de 200 estrelas. O Ferris pegou mais de 300. O Arca, eu acho que já pegou mais de 100. Esse Possuído eu não conheço. Do outro lado tem o Morty, né? Que era do meu clã que pegou mais de 100 estrelas. O Noah, o Noah, eu sei que ele pegou mais de 50. E os outros eu nem conheço, cara. Então, assim, a discrepância de experiência de um time para o outro é tremenda, mano. Se tá de hack ou não, não sei. Mas, assim, a questão de experiência de jogo, partidas de... Número de partidas de um time para o outro é gritante, cara. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí esse React. Caso vocês curtam, eu posso fazer mais. Eu posso fazer do Top Mundial, ou de outros youtubers, ou de Top Mundiais BR, ou Top Local. Eu tava pensando em fazer, porque fazer React, cara, é um conteúdo muito simples. E, aparentemente, a comunidade gosta. Então, eu tava pensando em trazer aqui pro canal nesse show semanalmente. Sei lá o que vocês acham, deixa aí na opinião. Deixa eu ver. O Arca não deixou meu canal na descrição. Ele falou que ia deixar. Então, é isso aí, Arca. Você vai ver quando você ficou lá em São Paulo, maluco. Espero que o Arca não ache ruim eu ter feito esse videozinho aqui. Só foi pra brincar mesmo e tal. Nos comentários aqui eu dei uma brincada, beleza. Ele até falou aqui, ó. Achei que fosse tu e tal. Só na brincadeira mesmo. Mas a gameplay foi bem legal. Foi uma gameplay bem de boa. E, no geral, eu acho que o Arca jogou regular. Acho que ele jogou regular. Até porque, em si, a gameplay não exigiu muito dele, né. Realmente, o triozinho ali carregou easy, easy. E deu uma breve... Eu decidi assistir também porque essa partida deu uma treta no Facebook. Tipo, o cara que era o Morty, né. Ele também era do clã junto com os outros caras. E ele acabou tretando no Facebook lá com os caras e tal. Cara, eu quero ficar bem neutro. Eu falei, eu boto minha mão de fogo por ninguém. Eu quero ficar neutro na história, né. Mas eu quero ouvir o Patrinho pegar fogo, moleque. É isso aí, pessoal. Se possível, deixa o like daquela quantidade. Eu vou ficar por aqui. Beijo na mão da B2Z. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.